Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, olha atenção as mulheres, atenção as mães-chefes, esse vídeo vai especialmente para vocês, mais de 80% do público do Aselo Brasil são mulheres, e aí foi lançado um programa, já está em pleno funcionamento, um bilhão de reais será liberado para as mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres que gostam de empreender, mulheres que querem fazer um empréstimo especial, mulheres que querem ter o seu próprio negócio, a Caixa Econômica Federal junto com o SEBRAE criaram um programa de estímulo para o empreendedorismo feminino, e aí será liberado um bilhão, B de bola, um bilhão de reais para microempreendedoras individuais, e aí foi apresentado nesse dia 17, nessa segunda-feira, uma nova iniciativa conjunta para estimular as mulheres, mulheres que têm algo para oferecer, como serviços, produtos, manicure, pedicure, boleiras, enfim, é o famoso Caixa para Elas, implementado no início de agosto para oferecer às mulheres orientações a respeito de educação financeira, empreendedorismo, também como se prevenir a respeito da violência de gênero, enfim. Segundo a presidente Daniela Marques, a proposta é oferecer capacitação e tem pressa para liberar esse valor, essa grana. Você vai acompanhar o que foi que ela já disse. E aí, para poder acessar o crédito, tanto quem ainda não empreende, quanto quem já está enquadrada na condição de microempreendedor individual, a famosa MEI, e precisa de apoio para incrementar o seu negócio, será encaminhada para cursos de capacitação realizados de graça e remotamente, ou seja, de forma online pelo próprio SEBRAE. O que é que tem de interessante aí? Dinheiro, grana. Para quem gosta de empreender, é uma notícia maravilhosa, a gente vai acompanhar o que disse a presidente da Caixa. Você que é mãe, você mulher, você que tem interesse em abrir seu próprio negócio, ter sua própria renda, é uma oportunidade muito boa, tá? Você vai acompanhar para você ter várias dúvidas. Mas antes, os pagamentos do Auxílio Brasil seguem nesse dia 18 em diante, final do NIS 5, nessa quarta, dia 19, final do NIS 6, aí segue, no sábado tem o pagamento antecipado, dia 24, na segunda, que tem o final do NIS 9, recebe já no sábado, dia 22, tá? Muitos beneficiários, muitos trabalhadores já foram atrás do seu PIS, a Caixa Econômica já está pagando a 1 milhão e 100 milhões, aliás, a 1 milhão e 100 mil trabalhadores, até um salário mínimo, quem trabalhou de 2016 a 2020 é o PIS, quem trabalhou de 2016 a 2020 e não chegou a receber o PIS e tem 5 anos de carteira assinada, tem direito, tá? Então tem que procurar a Caixa Econômica Federal, seu filho, seu pai, seu marido, enfim, alguém da sua família que trabalhou nesse período, carteira assinada e não teve oportunidade de receber ou de repente entrou na Justiça para ter direito, a Caixa já está liberando desde essa segunda-feira, dia 17 de outubro e vai até o final do ano, dia 29 de dezembro. Nessa terça, dia 18, está sendo pago mil reais, trata-se da quarta parcela aos caminhoneiros e taxistas e aí teremos antecipação, antecipação para novembro e também para dezembro, antecipados os pagamentos aí dos caminhoneiros para novembro e dezembro, tá? Estamos aguardando o governo confirmar a antecipação do Auxílio Brasil também no mês de novembro, que deve sair daqui para o final do mês. Durante essa semana, quem fez o seu pedido do empréstimo consignado já está tendo os resultados, né? Muita gente já está pegando na grana. Quem fez o cadastro do empréstimo consignado pela Caixa, pelo Meu Tudo, pelo Banco Pan, enfim, e está aguardando o resultado, uma lista está sendo aí pré-aprovada, ou seja, muita gente vai ter aí seus resultados aprovados. Então, é uma semana gorda, uma semana recheada de dinheiro, tá certo, pessoal? Pessoal que recebeu o Vale Gás, parabéns. Para o mês, mês de novembro, há uma grande expectativa que teremos novas vagas no Auxílio Brasil. Quem está na fila de espera poderá entrar em novembro. Novembro não tem Vale Gás, tem em dezembro também. Há uma grande expectativa de que em dezembro teremos aí novas vagas para o Vale Gás. Isso é muito bom, a gente está na torcida, está na expectativa. Você já deu joinha aqui, já deu like, importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao Canal Campeão, tá bom? Muito bem. Bora trazer as informações. A presidente da Caixa, a Daniela Marques, ela falou sobre isso. Você mulher, você mãe, acompanhe todo o vídeo. Notícia boa para você, tá? Então, preste bastante atenção. Acompanhe, não perca nada. Um olhar aí às pessoas mais vulneráveis de baixa renda. A gente tem buscado desenvolver. E eu, desde a minha posse, assumi um compromisso de que, além de ser o banco de todos os brasileiros, a gente enxergar no empreendedorismo uma das ferramentas mais potentes de redução da desigualdade social e de transformação social, olhando para o conceito com o qual o Programa Auxílio Brasil foi desenvolvido, onde, das 21 milhões, 160 mil famílias, aproximadamente, elas agora podem... Os beneficiários podem abrir uma microempresa individual, uma MEI, ou ter carteira assinada por dois anos, sem perder o auxílio, que significa que o governo está desmondado e a Caixa, enquanto banco público e social, quer ser um grande promotor da redução de desigualdade social, para que as pessoas tenham segurança para decolar, e que a gente, a partir da área da vice-presidência de sustentabilidade, que foi criada no banco, na minha gestão, um dos objetivos sejam quantas famílias a gente consegue promover e deixam o programa por ano apoiadas por programas como esse, ações como essa que estão sendo lançadas hoje aqui. E porque as mulheres, no dia 9, então, de agosto, a gente lançou o Caixa para Elas. Na minha posse, eu dizia que, além de ser o banco de todos os brasileiros, enxergando esses atributos que eu falei, a Caixa seria a mãe da causa das mulheres e que atuaria em três dimensões, a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Estamos atuando com muita integração junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, e unimos já uma grande rede de proteção às mulheres. Estamos treinando, além dos 8 mil embaixadores e embaixadoras da Caixa, através dos espaços dedicados aonde estão capacitados para dar orientação e acolhimento para mulheres vítimas de violência, para crianças vítimas de abuso. A gente está capacitando 5 mil servidores nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAES, em parceria com o Ministério da Cidadania, até o final do ano. Mais de 40 empresas e associações embarcaram e estão unindo, no setor de construção civil, o próprio SEBRAE, a rede bancária, através do acordo coletivo assinado com a FEBRABAN, e uma parceria em proteção às vítimas, redução da violência e promoção do empreendedorismo junto ao Ministério Público. É uma grande união de esforços aí no enfrentamento, que é o primeiro pilar do programa. Os outros dois pilares são de promoção do empreendedorismo, entendendo também, no empreendedorismo social, não só uma referramenta de redução de desigualdade, mas também uma porta de saída de relações abusivas. Eu tenho repetido isso, presidente Mellon, e unido os esforços em criar soluções. Boa parte das mulheres que são vítimas de relações abusivas e de relacionamentos tócricos, ela fica lá e permanece porque não tem condição de subsistência para si e para os seus filhos. E dar liberdade de escolha a uma mulher tem a ver com ação e soluções para que ela desenvolva a sua independência financeira. É assim que a gente emancipa a família e as mulheres. Então, entendendo no empreendedorismo não só uma ferramenta de redução da desigualdade para todos, mas, principalmente, também uma porta de saída de relações abusivas. E os nossos produtos e serviços exclusivos. Então, no segundo mês do Caixa para Elas, lançamos uma série de novos produtos em previdências, em seguros. Lançamos a pausa para maternidade, onde a Caixa, em todas as modalidades de crédito, para junto com a mulher, principalmente empreendedoras e autônomas. Quando ela entra em licença maternidade, a renda cai e a despesa aumenta com a chegada do filho. Somos solidários, eu sou mãe. As minhas vice-presidentes aqui, Thais e Dani, são mães. E isso já foi um pouco a gente ouvindo do input das embaixadoras, a gente criar soluções inovadoras com foco e reconhecendo a importância das mulheres como esteio da família. Então, a pausa maternidade vale para MEI, MEI de propriedade de mulheres, pessoas jurídicas, micro, pequenas, empresas e grandes lideradas por mulheres. Também, crédito em pessoa física e habitação em todas as modalidades. A gente para junto, sem juros, sem correção, sem multa e retorna quando ela retorna ao trabalho. Lançamos Previdência Mulher, onde ela pode, seguros com preços muito acessíveis, a partir de R$ 38,00 por mês, aonde ela contrata ali, vai capitalizando um dinheirinho para o futuro dela e do futuro dos filhos e também tem acesso a uma rede credenciada de consultas médicas odontológicas. Ela dá o seguro, no caso, inclusive, de gravidez da filha adolescente no seu pré-natal. Então, são produtos bastante acessíveis que as mulheres desconhecem. Então, é a gente traduzir um pouco a linguagem financeira numa linguagem mais acessível, endereçando preocupações e soluções de futuro. Hoje, das 72 milhões e 900 mil clientes da Caixa, só 5% consome algum produto financeiro, inseguro, previdência ou crédito e a gente quer crescer expressivamente a participação das mulheres para que elas entendam que elas podem não só gerar renda no presente, mas se proteger caso haja algum problema no futuro. Pois é, como você ouviu aí, a presidente da Caixa, ela trazendo detalhes sobre o empreendedorismo. Então, mulheres, atenção mulheres, é um programa que já está valendo. Você que está nos acompanhando, esse evento aconteceu nessa segunda-feira, dia 17. Então, para acessar o crédito, tanto quem ainda não empreende quanto quem já está enquadrada na condição de MEI e precisa de apoio para incrementar o seu negócio, será encaminhada à proposta. E aí, você que quer ser empreendedora, esse é o momento. É o acesso ao programa para elas, para empreendedores. Lembro mais uma vez, para atender as especialidades das interessadas, a Caixa vai oferecer três diferentes linhas de crédito. Então, preste atenção. Tem produtos e soluções às diferentes necessidades de investimentos. E aí, para fazer um resumo desse evento, porque é grande, o evento demorou, porque tinha muitos detalhes, a presidenta da Caixa diz o seguinte, a gente quer oferecer oportunidades para essas mulheres, porque muitas vezes ela tem vontade, mas não tem recursos para abrir um negócio, para fazer um curso e se capacitar para comprar mercadorias. E aí, pesquisas do próprio banco revelam que as mulheres procuram mais para empreender, mas têm poucas oportunidades. Então, elas queriam fazer esse diferencial e conseguiram aprovar um bilhão de reais em dinheiro, um bilhão de reais em crédito para as mulheres empreendedoras, seja para a boleira, seja qual for a finalidade. Manicure, pedicure, vender pastel, preparar comida, quentinhas, oferecer algum tipo de serviço. Então, é o programa para elas, é a novidade. Isso, quem já fez o pedido, por exemplo, do Auxílio Brasil do Empréstimo Consignado e não teve oportunidade, pode se dirigir à Caixa Econômica Federal. As mulheres têm esse aval, não perdem o benefício do Auxílio Brasil. Tem muitas mulheres que pensam, Alex, eu sou do Auxílio Brasil, se eu entrar nesse programa aí, eu corro o risco de perder? Não, porque lá eles vão passar todas as diretrizes, tá? Se tornando MEI e mesmo estando no Auxílio Brasil, existe uma regra de transição que eles vão explicar a você, cada processo é um processo personalizado. Mulheres, por exemplo, eu quero um valor de 3 mil, de 4 mil, eu quero empreender e pelo empréstimo consignado não é possível liberar esse valor todo. Já para o programa para elas, é um diferencial. Você pode conseguir valores maiores e abrir o seu próprio negócio. Então, esse é o diferencial, tá? Bem, as mulheres, as mães que têm interesse devem procurar a Caixa Econômica Federal, como foi feito o lançamento nessa segunda-feira, dia 17. Então, a Caixa já está essa semana se adaptando para poder receber as propostas e, lógico, a dica é, para você que tem interesse, já manter um contato aí breve com a Caixa Econômica, sabendo do interesse em valores. Entrar em contato com a Caixa, olha, eu quero fazer parte desse programa para elas, eu quero empreender, eu quero ter meu salão de corte de cabelo, de manicure, pedicure, eu quero fazer bolo, eu quero, enfim. E lá eles vão passar todos os detalhes como funciona esse processo para liberar. Repito, tem um bilhão de reais só para começar nesse tipo de programa chamado Programa Para Elas, exclusivamente para o público feminino, tá bom? Se você conhece alguma mulher que quer empreender, que quer ter seu próprio negócio, pega esse vídeo e manda para ela, tá? É importante. Hoje está feito o lançamento, o Programa Para Elas é uma inovação da própria Caixa Econômica e, lógico, vai dar muitas oportunidades ao público feminino. Lembro, o público do Auxílio Brasil, mais de 80% são mulheres, é a caixa de olho em oferecer esse valor diferenciado do empréstimo consignado. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil é um programa e o Programa Para Elas, que também libera grana, é outro. Então, são dois programas diferentes. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, compartilhe esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp. Linha do Templo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Segue a gente lá. Instagram, blog Alex Silva. Tenhamos um dia abençoado por Deus. Que Deus possa levar cura para quem está enfermo nesse momento delicado, difícil. que o Senhor possa abrir portas de emprego. Que tem gente desempregada querendo conseguir uma oportunidade. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, tá? Que as boas notícias cheguem até você em mais um dia. Um dia de oportunidades. Desejo no fundo do meu coração para você saúde. Tenha fé em Deus sempre. Nunca perca a esperança. Independente da situação que você esteja enfrentando. Tenha sempre esperança em Deus. Tudo na vida é passageiro. É uma palhinha, né? É uma poeirinha que estamos passando aqui nessa terra. Mas ame sempre. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Independentemente da situação, tá? Jesus Cristo te ama. Que dê tudo certo para você. Um dia abençoado por Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.